E ela vem, sacoleza na raba, na frente do seu neném Quer botar dona brava, isso eu vou te dar também Só botar dona meu bem, só botar dona meu bem E ela vem, sacoleza na raba, na frente do seu neném Quer botar dona brava, isso eu vou te dar também Só botar dona meu bem, só botar dona meu bem E ela vem, sacoleza na raba, na frente do seu neném Toma sequência de vaco, vaco Quer que ela amassa ela, quer que ela amassa ela Quer que ela amassa ela, dá uma sua de pico Muita putaria, peça de gostosa filha da putina Muita putaria, peça de gostosa filha da putina Vai começar, vai começar, vai começar, começar putaria Vô Puketá, Vô Puketá, Vô Puketá, Vô Puketá Vô Puketá, Vô Puketá, Vô Puketá, Vô Puketá Tá com certeza com raba, bem devagar, só para não machucar Vem de volta, vem de volta, vem de volta